Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou Maria Figueiredo e hoje o passo a passo é desse lindo lacinho feito com EVA. E se você é novo aqui, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E vamos precisar desse molde que vai estar disponível no meu Instagram e Facebook, Artesanato Maria Figueiredo. Recorte e passe ele para algo duro. Olha só, eu utilizei uma caixinha de leite, mas você pode também deixar no papel aquado. É somente uma dica, tá bom? E aí, pegue o EVA aí da sua preferência, eu vou usar esse azul com glitter e vamos passar aqui o molde para o EVA. E para a marcação, vou utilizar um palito de churrasco. Feito isso, ficou aqui certinha a marcação, olha só. E agora é só recortar. Finalizei, já estou aqui com o molde recortado. Então, assim que vai ficar. E agora vamos precisar também de cola quente ou cola instantânea. É só passar nessa parte de trás aqui e vamos colar essas pontinhas. E agora você vai decorar aí com meia pérola. Eu vou utilizar essa florzinha aqui, mas você pode utilizar também, inclusive, o EVA. E aí é só colar na frente. E o nosso trabalho já está finalizado. Olha como ficaram lindos. Eu fiz esses outros aqui para vocês verem. Olha só como fica super lindo esse amarelo. E uma ideia bem prática, né gente? Com apenas um molde você faz e fica super lindo para decorar diversos trabalhos aí. Uma dica bem legal. Ah, e você também pode fazer sem precisar colar nada na frente. Pode colar somente um EVA. Como eu fiz esse aqui, olha só. Eu colei somente um EVA, uma bolinha branca. Ou você pode colocar meia pérola, enfim. Vai aí da sua criatividade. Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo bem rápido. Mas uma ideia bem bacana para você decorar aí os seus trabalhos. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal para receber todas as novidades. Um beijo bem carinhoso. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.